A participação dele tem que ser investigada. Eu acho que houve uma quebra de confiança total. O presidente Lula pediu as imagens, foi informado de que não tinham as imagens, porque o sistema não estava funcionando. Eu acho que tem que ser investigado. É, no mínimo, uma postura branda para uma situação grave como aquela. Eu vi um integrante GSI dando água para os invasores. O presidente não sabia, então? Não, o presidente, na verdade, não sabia. O presidente pediu as imagens e disseram que as imagens não existiam, porque o sistema de câmeras não estava funcionando. Houve uma perda de confiança. A quem esse general GD estava querendo proteger? Talvez a própria ação. Ação não, a omissão ou a colaboração. Eu não sei dizer que se é a omissão ou colaboração dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional naqueles atos de 8 de janeiro. Essa CPI não é metronto do governo, não é nada. É claro que o governo, no começo, eu volto a argumentar, queria estar focado na aprovação das propostas, dos projetos. Nós temos discussão de reforma tributária, nós temos discussão do arcabouço, mas a partir do que aconteceu agora, o que a gente tem que fazer é preparar e ir para a ofensiva. Eu estou convencido, e volto a repetir para vocês, vai ser o maior tiro no pé dessa base bolsonarista. Vai ter deputado bolsonarista aqui dentro que vai ser caçado, porque financiaram, porque incitaram, porque organizaram caravanas. E isso pode chegar no próprio Bolsonaro.